O que mais me instigou foi o texto da Rosane, que com certeza é um dos pontos altos dessa novela. Sei que todo mundo vai falar isso, mas tem que ser dito mesmo. E, além de tudo, o Rafa é um personagem super complexo, é um personagem que está passando por uma depressão, que, enfim, é uma realidade muito triste, mas muito contemporânea, que afeta muita gente no mundo, o mal do século XXI. E eu acho que foi isso que me instigou muito, a participar de Vai na Fé, a fazer o Rafa. É um grande presente e uma grande responsabilidade também. Eu acho que é sempre muito difícil a gente entender de onde vem, né? Mas ele é um cara que foge da terapia, então vai ser mais complicado ainda para ele entender isso. Mas eu acho que o grande problema está na relação tóxica, né? Que essa família tem entre si, esses pais que estão num casamento, que é um casamento capenga, para não dizer falido. E o Rafa percebe isso, né? Ele é um cara muito observador. Então eu acho que é isso que põe ele nesse estado. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo, o Rafa vai ficar bem, saudável e feliz. Não queria fazer uma caricatura da depressão. Por isso eu fui estudar, eu li alguns livros, artigos. Encontrei uma professora minha que me deu aula de cinema e psicanálise na faculdade, que é terapeuta e que super topou me encontrar. Madalena, muito obrigado. Nossa conversa foi super importante. E claro, eu conversei com pessoas, amigos, que passam ou já passaram por isso. Pessoas muito próximas já passaram por isso. São muitas pessoas, isso mostra o quanto esse problema é um problema atual. E foi muito importante para mim colher muitas informações para tentar mostrar isso da melhor maneira possível. É, cara, assim, é isso, né? Não há problema que não tenha solução. E o Rafa, por incrível que pareça, ainda tem amigos dispostos a estarem ali por ele, para ele. Eu acho que o principal desses amigos é o Fred, que é feito pelo nosso querido Henrique Barreira. Vocês vão ver essa amizade aí nas telas de vocês. E essa amizade vai ser muito importante para o Rafa, para ele sair do quarto, sair de casa, ver o mundo. E tentar lutar contra essa doença e voltar a ser feliz. E a amizade é tudo na vida, né, gente? Para o Rafa, para mim, para vocês. Eu acho que essa novela é muito sobre isso também, vocês vão ver. Ah, sempre, né, gente? Sempre. Novela, tem que ter romance, tem que ter amor. Eu não sei ainda, mas eu torço muito para o Rafa encontrar um amor, encontrar uma coisa que mexa com a cabeça dele. E eu já sei que ele vai se apaixonar por um hobby. Esse hobby vai aparecer logo de cara aí na vida do Rafa, mas eu espero que apareça também uma pessoa que faça ele muito feliz, porque ele merece. Vocês vão ver que ele é bonzinho. Eu não tenho uma religião, assim, mas eu acredito em tudo, basicamente. E eu acho que fé, nesse sentido, de ser uma coisa que te empurra, que te leva para frente, que te faz viver, que te faz querer ser uma pessoa melhor, acho que isso é muito importante. E eu tenho muitos na minha vida, e eu acho que a novela vai fazer com que a gente se contagie com essa fé, que a gente está precisando tanto nesse país, nesse lugar. E é isso. Vamos todos na fé. Tchau, 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 tchau.